A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 38 polegadas é isso? 38, mano Você tá maluco, mano? 101 kg essa teléfono 101 kg, mano? 101 Não faz nem barulho, ó Não faz nem barulho mesmo Ó, tá rodando e você não escuta nada, ó. Caramba, cara. Roda liso mesmo, hein. Mano, você estourou, cara. Você deu uma sorte que eu vou te falar, hein. Que é esse, pai? Cara, esse jogo tem uns macetes legais aí. É tudo certo, mano. Ó. Você que fez isso? Aham. Como é que faz? O cara tava querendo aprender isso aí. Caraca, mano. É tipo um código? É. É uma magia isso aí. É tipo uma pele guiada, uma parada assim. Aí você segura aqui, ó. Ó. Aí ele solta quatro, tá vendo? Nossa, é uma fazia. É um duplo que eu não jogo isso aqui, mano. Mas, olha, eu joguei esse jogo no PS1. Joguei no PSP. E, tipo assim, agora vocês estão no Castelo Invertido, né? É. Aí tem uns macetes, né? Pra você fazer, tipo, 100% de cada castelo, né? Mas eu vou falar pra você, mano. A TV é monstro, hein, cara. E eu gostei da imagem, mano. Qual que é? Resident Evil. Tem vários aqui, ó. Sonic. Sonic. Esse aqui também tem uma imagem de qualidade. Essa imagem de negócio aqui. Agora esse daqui é clássico, hein, mano. É esse aqui. Dá uma olhada nesse CD. Quantos jogos de CD Saturn você tem aí? Eu tenho nem sei a conta, cara. Ah, tá aqui, né? O que você acha desse aqui, ó? No cantinho, né? É, esse aqui é Saturn e esse aqui é Dreamcast. Vamos dizer. Isso aqui é o quê? Marvel vs Cap? É. Dá uma olhada nesse CD aqui. O que você acha dele? É original? Dá uma olhada. O que você acha? Pera aí, deixa eu puxar aqui pra ver. Tá zero, hein, mano? Olha o encard. Você acredita que não é original? É réplica? Caramba, mano. Bem feito, hein, mano? Ó. Mídia prata, né? Ó. Mas é daquele cara lá? Veio com ele, veio com esse jogo aí. Ah, tá. Mas não é daquele cara, não, né? Não, não. Mano, maneiro, velho. Da hora mesmo. Bem feito, né? É bom que a qualidade dele não deixa estragar o leitor, né, mano? Tem uns jogos aí que os caras colocam naquelas mídias bem vagabundas, né, cara? Chega a ser quase transparente, né, cara? Esse daí é qual? The King of Fighters 97. 97 é o bicho, hein? Joguei muito no fliperama, hein, cara? Aqui eu faço assim, ó. Deixa eu ver o mesmo assim. E o moleque já tá viciado já no Castlevania, né? Vamos ver se ele vai demorar a entrar o jogo, ó. Vê se o leitor tá ruim. Mano, eu preciso mandar arrumar o meu, cara. Vê se o leitor tá ruim. O meu leitor tá zero, mas... Olha o que é seu, do Saturn. O que é seu do Saturn vai dar o desbloqueio automático. Você mexeu aqui, né, filho? Não, aqui, eu não vou ver. Deixa aqui, ó. No automático. Ele vai em automático. Já fez o desbloqueio, o bagulho já tá lendo. Já vai rodar liso. Já vê, na hora, na mão. Aí ele faz a leitura, né? Mas ele demora um pouco, é normal, né, cara? Ele demora um pouco, né? Mas eu acho que tá demorando um pouco do normal, hein? Aí, ó. Dá um start aí. Dá um start aí. Dá um start aí. Aí, vai. Aí mesmo. E você só tá com um controle, né? Só, cara. Precisa comprar outro. E essa? Então, mas ficou maneiro aqui, cara. Você deu uma turbinada aí, né, mano? 64, Master System, né? A TVzinha, né? É. Top, mano. Tá a hora mesmo. Tem que tirar um pouco da cor. Cara, você tá sem espaço, hein, mano? Tem que tirar um pouco da cor dessa televisão, que tá muito colorida. Tá cheio de controle aí nas gavetas, hein? Tá, mano. Mostra aí, mostra aí. Olha aí os controles aí, tá uma bagunça, mano. Esse daqui é do Play 3, né? É, esse aí é o Six Sazes. Só que ele tá ruim, ó. Esse aí tem Six Sazes, hein? Tá zoado? Ah. Pode crer. Tem que colar ele. Aí tem outro aqui também, ó. Esse aqui tem Six Sazes, mas ele não é o Dual Shot, né? Que eles falam. Pode crer. Dual Shot, esse aqui não é. Que vibra, né? Você sabia que tem Six Sazes sem Dual Shot? Eu não sabia, mano. Cara, eu sei que tem várias versões, né, mano? Ó, ele não... Esse aqui é o Dual Shot, tá vendo? Pode crer. Esse aqui é só Six Sazes. Esse PS3 aí você pegou recente, não foi, não? Ah, faz uma cota já que eu tô com ele, já. Aí, ó. É, agora que eu vi a imagem tá bem... O laranja, assim, né? Tá bem forte, né? É, tem que colar pelo menu, ó. Aí, ó. Aí tem controle de Mega, Controle de... Controle de 64, né? Da hora, tem os controlinhos de... Super Nintendo, Famicom. Aí, esse aqui, ó. Aqui tem mais aí embaixo, né? Tem uns que não usa muito, né? Pode crer. Ah, você tem o... A paradinha lá do controle do... Do negócio. Memory card, né? Memory card, né? Dreamcast. Cara, eu nunca cheguei a vender esse aqui, não, mano. Na realidade, eu nem tive a oportunidade de pegar, mano. Não, né? Não tive, não, mano. Ah, o que aconteceu? É, às vezes essa televisão tá dando esses bugs, mano. Eu acho que é o cabo. A TV? Eu acho que é o cabo, cara. O cabo do... É o cabo, né? O cabo AV? Mas o cabo AV, você acha novo pra comprar, baratinho? Isso é bom, Cabo. Eu acho que eu tenho que passar uma coisa no filme, não pra contar com ele. Pode crer. Na saída aqui do cabo. Não, você não sabe direito, você vai ver, não, mano. É, garotinho. Pensou no quê, né? Como é que eu faço pra mudar a cor dela aqui? Aí, agora ficou o som mais grave. Surround. É isso aí. Como é que eu faço pra mexer na cor aqui? Não sei mexer na cor. Vai, dá um start aí. Cadê? Deixa eu jogar aí. Quem joga é o meu irmão, mano. Meu irmão que mais a gente joga aí. Qual que é o trio que você pega? Ah, mas eu não vou do fliperama, né, mano? É, não. Fliperama é fliperama, mas esse controle é bom, cara, pra jogar. Esse controle aí é um dos melhores que eu tenho, mano. Eu jogo com o Loro, eu jogo com o Iori, eu jogo com o... Cara, faz tempo que eu não jogo também, hein, mano? Olha a imagem agora, como é que eu fico perfeito. Olha no vídeo. Aí, quando tá uma galera assim, é bom ter dois controlinhos, né? Pra tirar um contra, né, mano? É, eu preciso comprar mais um, porque esse controle é muito bom, cara. Só que pena que tá caro e tá difícil de achar. Tá caro, mano. Tá caro. Tá meio difícil de achar. No mínimo, no mínimo, uns 200 reais. 200? Você pegou o DynaVision, né? Peguei. DynaVision, Super Game. Eu te falei, né, que eu peguei o Super Game na caixa lá, de um brother lá. Mano, o cheiro, cara, sem mentira, mano. O cheiro do... Um videogame velho já, né, cara? Antigo. Cheiro de novo. Cheiro de novo, do plástico, cara. No isopor, no papelão, assim. Eu tirei da caixa e guardei e impregnou o quarto, cara. Da hora. Da hora mesmo, cara. E, tipo assim, tava tanto tempo guardado que o fio do controle chegou a derreter um pouco o isopor, assim, sabe? Não sei por que que dá esse tipo de reação. O chinelo dele é colorido. É. É, esse daqui eu ganhei da mulher de presente, né, mano? Aí, ó. Isso aí é... E aí, qual que é o trio? Qual que é o trio que você pega aí? Eu tava jogando, ó. Ele salva. Tá vendo? Fica salvo no seu. Fica salvo? Fica salvo. Isso aí é um jogo que eu tava salvando. Ah, sim, sim, sim. Tá no último, tô no mestre, eu não consegui passar ele. Ah, pode crer. É o mestre, eu não consegui passar. É o Roche, né? O Roche. Tenta matar ele aí, vê se você consegue matar. Eu acho que... Pela imagem do celular, pode ser que realmente não apareça muito, mas... Não, não mostra o tamanho dela. Pessoalmente, mano, o negócio é cabuloso, cara. Ele que me passou essa televisão. Era do amigo dele. Foi você que passou? É. Eu tenho duas em casa lá. Você acha que vai na televisão dessa aí, sem zoeira? Ah, mano, eu acho que... Um preço justo aí. Então, cara, eu acho que, assim, nos dias de hoje depende muito do gosto, né, cara? Dos colecionadores, porque tem gente que não gosta muito da TV muito grande, porque diz que tem as paradas dos pixels, né, que dá uma distorcida, entendeu? Mas, cara, eu achei que a imagem é boa, mano. Pode ir 50 reais. Mano, você não vai achar nunca mais. Fala aí como não descarregou essa televisão. Não vai achar nunca mais a oportunidade dessa aí. 101 quilos, velho. 101 quilos, cara. Ah, não vai tirar ela mais daí, não. Aquele móvel aí foi eu que fiz, ó. Esse móvel aí. Esse de baixo aí? É, foi eu que fiz. Foi feita a mão. Foi o que fiz pra encaixar. Ah, sim, é. Ficou bom, mano. Uma mulher reciclada e tal. Pode crer. Ficou da hora. Não tá pelão, mano. Tô falando pra você. Não consegui matar esse cara, não, velho. Aí é apelação total, né, mano? Com o Robert, né, cara? Agora não toca nada, hein? Tem uma apelada. É. O foda é que com o Orochi mesmo defendendo, cara. Ixi. É, isso aí que não dá, mano. É uma apelação. Ele encaixa um combo, cara. Já dá aquela especial ali, mano. Já era. Eu não. Já vou mostrar já essa parada aqui, mano. Tô até ansioso, cara. Eu falei pra você que eu fiquei a semana inteira ansioso pra ver esse negócio aqui, cara. Na moral mesmo. Cara, você falou que a caixa era grande e tal. Você não achou, mano? Eu não achei não, mano. A caixa do PS3 é bem maior, cara. É mesmo? Oxi. Bem maior, mano.